E a dica de hoje é um chá para aumentar a imunidade, ajuda na tosse, na gripe e traz bastantes benefícios para a saúde. Já fervi a água aqui, coloquei um pouquinho da casca do abacaxi, cebola roxa, laranja, pode colocar limão também, tá gente? Hortelã, cenoura, alho, cravo, canela, gengibre e esse aqui é cúrcuma, pode ser a cúrcuma em pó, como pode ser a cúrcuma fresca, tá? Essa aqui ela tá hidratada, tá desidratada, mas tem a fresca também que é semelhante ao gengibre e umas gotinhas de própolis, tá bom? Essa aqui é a dica de hoje, faz aquele delicioso chá, aumenta a imunidade e cuide da sua saúde.